Olá galera, esse é mais um Meditando em Deus, agora eu vou ler Provérbios 12, 18. É um lindo versículo que pode nos ensinar grandiosas coisas da parte do Senhor. Provérbios 12, 18, a Bíblia diz, existem palavras que machucam muito, mas as palavras do sábio trazem cura. Como é verdade esse provérbio de Salomão, não é verdade? Como há poder nas nossas palavras. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua e comerá do seu fruto o que bem a utiliza. Nós temos o poder de edificar e derrubar ou destruir. Nós temos o poder de construir alguém, sarar uma alma, curar uma vida, desenvolver um potencial, ajudar alguém a se reerguer, como também temos o poder destrutivo de acabar e arrasar com a vida de uma pessoa. Por isso nós temos que ter muito cuidado com o que sai na ponta da nossa língua. O que nós temos falado para as pessoas? A Bíblia diz que as palavras do sábio trazem cura. E a tua boca precisa ser uma fonte a jorrar de vida, de verdade, de bênção, de palavras que edificam, de palavras restauradoras, de palavras que são fonte de vida, como se Deus estivesse falando através da tua boca, através da sua vida. Meu irmão, nós precisamos cuidar dos nossos lábios. Nossos lábios têm um poder extraordinário, tremendo, para o bem ou para o mal. Por isso a nossa boca precisa ser uma fonte de bênçãos na mão do Senhor. Que Deus utilize a tua boca como uma fonte de bênção, como palavras de sabedoria capazes de sarar corações feridos e levantar aqueles que estão caídos. Esse é o desejo do meu coração. Te abençoar, destilar a sabedoria do alto através desse projeto, meditando em Deus. Que nós possamos pensar na palavra de Deus e aplicarmos essas verdades imutáveis, verdades extraordinárias na nossa vida, cada dia, curando e abençoando pessoas. Que Deus te cure, que Deus te abençoe, que Deus te liberte de todo o mal. Que o Senhor venha sobre o seu coração com muita paz e bênção sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Em o nome de Jesus. Amém. E amém.